A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Abertura 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 Esse vale B Christopher Abertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Abertura 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 Tem combustível para apenas uma volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fantástico! Você venceu o GP! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sei que é uma resposta meio chata, mas a verdade é que eles simplesmente tiveram a melhor velocidade ao longo do dia junto com um piloto que sabe tirar vantagem disso. Não importa quanto tempo você passa analisando estatísticas e planejando estratégias se você não consegue manter o ritmo. E o vencedor de hoje mostrou o que sabe fazer ambos. Olhando para o pódio, dá para ver o macacão já conhecido pelos fãs do mundo. Uma vitória de primeira para uma equipe de primeira. A Ferrari conseguiu de novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. O atual líder do campeonato ainda está no topo da tabela, mas hoje seus rivais avançaram um pouco mais. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? O Lance Stroll teve uma performance impressionante hoje. Sem dúvida, a equipe e os fãs ficaram com muito orgulho. Sei que isso vai contra a decisão oficial, mas acho que ele merece algum reconhecimento em um dia em que os dois pilotos estavam no auge. Vamos falar dos construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima! Obrigado a todos. 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 O que é isso? 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 O que é isso?